Novos Piquis O jacaré já entrou na arca Com o seu pé de chulé quase matou Noé O gamba chegou, soltou um pum E o meu coração quase parou de fazer tum-tum O leão ficou tão bravo que rugiu O macaquinho começou a guinchar Mas é melhor ficar na arca Porque lá fora na chuva Não dá pra ficar Vai Noé construindo a arquinha Bate o martelo, faz tum-tum-tum Vai Noé construindo a arquinha Bate o martelo, faz tum-tum-tum-tum O canguru já entrou na arca E com o seu pézão quase matou a dona barata O elefante é muito grandão Quando ele pisa na arca, faz tremer o chão O cachorro começou a latir O gatinho começou a miar E Noé vai tocando o barcão O instrumento de Deus para a salvação Vai Noé construindo a arquinha Bate o martelo, faz tum-tum-tum-tum Vai, Noé, construindo arquinha Bate o martelo, faz tum-pum, tum-pum